Com 864 pontos, o Grupo Carnavalesco União Zingambande do município de Viana conquistou o título da edição 2016 do Carnaval de Luanda. O Grupo Carnavalesco do município de Viana desfilou na Nova Marginal com mais de 2 mil foliões ao ritmo da cabecinha. O segundo lugar foi ocupado pelo Grupo União Kiela com 773 pontos. O União 10 de dezembro ficou em terceiro com 711. Em quarto lugar ficou o União Mundo da Ilha com 700 pontos e na quinta posição o União Jovens da Cacimba com 670. Vencedor do Carnaval em 2013, o grupo foi fundado a 22 de janeiro de 1979 e é comandado por Antônio Domingos. Na classe B, o Grupo União Recreativo do Quilamba conquistou o título com 793 pontos, garantindo a subida ao escalão A do Carnaval de Luanda. O grupo, terceiro a desfilar no palco da Nova Marginal de Luanda, apresentou-se com mais de 200 foliões, sendo as cores vermelha e branca as predominantes nos trajes dos integrantes do grupo. Oriundo do Distrito Urbano do Rangel, o grupo que se apresentou pela primeira vez no Carnaval de Luanda, entra para a história do intrudo da capital angolana. A União Operário Cabocumeu, do Distrito Urbano do Sambizanga, com 726 pontos, ocupou a segunda posição, regressando desta forma à elite do Carnaval de Luanda. A terceira posição foi ocupada pelo Grupo União 54, com 691 pontos, enquanto o Etomo Dieto, com 670 pontos e o Tuabixila, com 616 pontos, ocuparam quarta e quinta posições, respectivamente. Os cinco primeiros colocados da classe B têm garantido a subida ao escalão A em 2017. Na classe infantil, o grupo carnavalesco Caçules Viveiros em Gambande, venceu o intrudo de Luanda, com 875 pontos. O grupo do município do Icolibengo desfilou na Nova Marginal, ao ritmo da Cabecinha. O segundo lugar foi ocupado pelo grupo desde dezembro, com 824 pontos. Os jovens da Cabecinha, com 772 pontos, ficou em terceiro. Os dois grupos são do Distrito Urbano da Maianga. Os dois grupos são do Distrito Urbano da Maianga.